Bom dia, terça-feira, nubladinha atípica aqui em, bem no centrinho de Teresina. Olha que beleza, novamente no cruzamento da rua Barroso com Eliseu Martins, um luxo. E vamos dar aquele passeio bem no miolinho gostoso da capital. Olha, aqui na climatizada está havendo aquela feirinha mensal. São nove horas da manhã e tem quem ainda esteja tirando uma soneca, aquela sonequinha de anjo. Olha, essa feira acontece todos os meses e perduram três, quatro dias. Já estivemos aqui, já mostrei tudo, quanto foi de mercadoria. Então vamos nos ater à Praça Rio Branco. Vamos agora até a Praça Rio Branco. Olha a feira, só aquela passagem rápida para registro de algumas peças, olha. Peso para a porta, guardanapo, bonecas, bijuterias e etc. Pronto, chegamos a Rio Branco, a Rio Branco gente, cada dia mais cheia de camelôs. Olha cá, quer dizer, o shopping da cidade não comporta, não tem como atender a todos esses trabalhadores informais. E aí, filha, as praças começam a ficar tomadas. E nós vamos pegar esse gancho para vermos o que é que eles têm de tão bom para vender. Vamos começar lá na esquina do relógio, aquele clássico, tradicional. E iremos até o outro cantinho da praça, vendo as vendas, as mercadorias dos vendedores ambulantes. Olha que beleza o centro de Teresina, hoje está movimentado, o clima está bom. Olha, nubladinho, prometendo chuva, uma beleza. E disparou o alarme da moto, gente, com a moto lá atrás, olha. Vamos iniciar, vendo daqui, vamos iniciar exatamente aqui do relógio. Esse relógio aqui, tradicional, antigo da Praça Rio Branco. E a primeira banca a ser mostrada, essa aqui com muitos quiabos, machixe, manga, pimentão, olha que beleza. Qual o preço do quiabo? Cinco por um real. Cinco, o quiabo é cinco por um real. E o machixe? É quatro por um real. E o machixe é um bocadinho mais caro, é quatro por um real. Abóbora. Três reais a talhada. Três reais a talhada. Então, com cinco reais, você já tem as verdurinhas pra fazer aquela costela de boi. Não tá bacana o preço? Vamos seguindo aqui, olha. Logo após tem água de coco. Lá tem o churrasquinho. Olha. Casa do celular. Antigamente, isso aqui foi uma tradicional joalheria há décadas atrás. Aqui também tem as mesas pra compra e venda de ouro. Olha aqui, essa aqui. Variedades, meias, carregadores, pano de prato. Bermudas, é bermudas, gente. Deixa eu ver. É aqueles braços, é tipo umas luvas, uns braceletes para mototáxi. Para motos, gente. Olha. Pra proteger os braços. Meias, tiaras, se quiser tentar a sorte, tem aqui também o puticap, que já premiou em números. É chiquérrimo. Olha lá, floricultura cada vez crescendo mais, tomando já quase que todo esse lado aqui da praça. Começou pequenininho, gente. Foi crescendo, crescendo. E olha. Olha aí. Agora, a Praça Rio Branco, confesso, é uma das melhores para você circular e conhecer as pessoas. Conhecer a cultura, comportamentos e hábitos. Tem de tudo, gente, aqui. Olha, o chaxi para samambaias, lanches. Olha cá. Aquele caldinho para renovar as bolsas no início do dia. Uma beleza. Capas para celular. Aqui tem centenas de opção. Olha. Vamos caminhando mais. Aqui a Casa Pintos, antiguíssima. Essa daqui é uma das pioneiras. Artesanato também, olha. Aqui é confeccionado com arame e linhas. Linha de crochê, olha. Que bacana. Nosso povo é criativo. Vamos seguindo. Aqui, pote cap. Lembrando, volta a dizer, que a Rio Branco é a cara de Teresina. É a nossa identidade. E eu amo. Aqui eu sento. Eu papeio. Eu paquero. Olha. As bonecas. Já estão vazando aqui para a praça. Óculos. Já estão também vendendo. Confecções. Já tem um brechó, gente. Tem um brechó montado. Que pelo visto vai ser um sucesso. A galera já se aproxima. Tudo de olho cumprido nas saias, bermudas. Olha. Olha cá. Isso tudo é aqui na praça Rio Branco. Olha. Olha aí. Ai, eu amei esse estampado de abacaxi. Olha, o negócio vai ser bom, viu? É ótimo. Olha cá. O preço deve estar bom. Deixa eu ver. Vamos ver. Pronto. Já vou ficar. Já me envolvi no brechó. Ok. Sim. Mas para mim é um tanto feminina. É. Acho que fica meio suspeito, não. Mas fica muito suspeito. Ela é de quanto, minha querida? De cinco. Trinta e cinco. Olha, gente. Trinta e cinco. E é nova. É com a máquina. Tem lá etiqueta e tudo. Tá maravilhoso. Vocês vão permanecer por quantos dias? É só até hoje, né? Até hoje, né? A venda é em prol do Pestalozzi, não. É. É da Pestalozzi. Ai, gente. Olha só assim. Que bom eu estar registrando esse momento. Tá acontecendo. Eu tenho uma irmã que é aluna do Pestalozzi. Eu tenho a amiga. A Flávia. Pois é. Ai, gente. Pois parabéns. Sucesso. E eu vou lá no bazar registrar também. Pode ir. Pois tá. Sucesso, minha querida. Obrigado. Obrigado. Olha, gente. As surpresas que acontecem. Vendo o quê? Eu nem sabia desse bazar aqui do Pestalozzi. E ao chegar na praça, já encontro. Tá vendo como as coisas dão certo? Um bom dia. Vamos seguindo. Tem muito o que mostrar. Aqui meias. Muitas meias. Vamos seguindo. Tá maravilhoso o clima, gente. Como há muitos dias não acontecia. Esse climazinho ameno, nublado. Mexe com o nosso humor. Olha, volta, fica comigo. E ali tem a serastinha. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo. Não me despreze. Olha, aqui as vendas de raízes. Garrafadas. Também já vazou do mercado pra cá, para o centro. Porque, como eu disse, é muito vendedor. E pouco espaço. Aí vaza. Vaza porque todo mundo tem que ter seu meio. Tem que ter sua sobrevivência. Seu trabalho. Então as praças, olha, dá esse colorido. E essa diversidade de produtos e opções. Uma maravilha. Eu vou aproveitar e matar aqui minha curiosidade. Essas garrafadas são pra quê? Me diga bem aqui. Essa aqui o que é, meu amigo? Aqui o que é, meu amigo? Isso é pra porta, pra hemorroida, pra beba. Pedra no fio, pedra na vesícula. Pra pedra na vesícula, hemorroida. Eita, hemorroida de botão. Ela elimina. Você já é especialista nessas garrafadas. Ah, você é de Fortaleza? Eu tô de velha. Tô vindo de Fortaleza. Cheguei, tá com o meu carregador do lado. Ah, certo. Pois seja bem-vindo. Viu? Boas vendas. Olha aqui. Ela entende tudo. Jatobá. Jatobá. Casca de ameixa. Gente, é muita coisa. Olha cá. Olha. Remédio dos índios. Remédio dos índios. Certo. Olha cá. Olha lá. Jatobá. E vamos seguindo com o nosso passeio. Olha cá. Olha. Assunta. Assunta. Eita, escândalo. Aqui o estanduba, as bombas, os sucos. Olha. E o fundo musical maravilhoso. Tá ouvindo. Aqui mais lanches. Óculos esportes. Pano de prato. Olha. Tá fluindo, gente. Tá bacana. Tá gostoso. Água de coco. Isso é a Rio Branco. Tradicional. Miolinho da capital. Teresina. E aí, para. Dá uma paradinha. Pra tomar um açaí. Que é uma beleza. Olha. Você já toma seu açaí. Gostosamente. Aproveita, faz umas fotografias turísticas. Gente. É chiquérrimo. Olha cá. Olha o cardápio. Olha. São vários os preços. R$ 13,99. R$ 15,99. R$ 19,99. Agora, um quilo, um litro. É R$ 37,99. Esse já é pra levar pra casa. Olha. Que bacana. E olha lá. As meninas. Já aptas. Já afiadas. Para recebê-los. Vamos seguindo. Pano de prato. Meias. Aqui tem vários mototáxicos. Olha. A Praça Rio Branco é maravilhosa. Tem de tudo. De tudo. Tem até aquela calcinha infantil. Lá sarotes. Olha. Um dia de festa. Um batizado. Você corre aqui que você vai encontrar a peça ideal. Olha cá. Olha. A quantidade de modelos. A variedade. E tem mais. Tem mais. Chegando aqui na esquina. Canecas térmicas. Olha. Garrafas. Gente. Uma maravilha. E finalizando. As guloseimas. As castanhas. Nossa. Está de cada dia. Desde o queijo. A castanha. Caramelada. Olha. Olha que banca linda. Olha. Só produtos regionais. Olha gente. Que riqueza. O nosso Piauí. Olha. O doce de buriti. Para mim é um dos preferidos. É o buriti e a jaca que eu amo. Mas tem também o doce de leite. Aqui é o buriti. É buriti também. Né meu amigo. Aqui. Esse aqui também é um buriti. Olha. Caseiro. Gente. Que coisa gostosa. A castanha do Pará. A castanha do Caju. Essa beleza. E é com essa visão maravilhosa de nossos produtos. Que eu encerro o vídeo de hoje. Enviando-lhe um grande beijo no coração. Até a próxima. Bye.